E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor do canal Vídeo Aulas Pro Duke e estou trazendo mais um vídeo para o canal. E desta vez galera, como vocês devem ter visto aí no título, é um tutorial de como resolver um erro do Sony Vegas aí, o bug da tela preta, né velho? Só que, oxe, como assim velho? Você está trazendo um vídeo que muita gente já trouxe? Não galera, isso foi uma nova solução, tem uma solução já que todo mundo já deve saber, você que está nesse vídeo já deve saber, mas tem uma solução nova que eu mesmo descobri sozinho, né? Já já eu vou estar falando para vocês, antes eu queria dizer galera que esse vídeo já era para ter trazido há muito tempo, só que sempre eu fico assim, vou trazer o vídeo, aí não dá errado sempre dar alguma coisa assim, eu fico sem vontade por causa desse negócio do fone e tal, né velho? Que é muito chato ter que gravar o vídeo no celular, no caso o áudio no celular, passar para o computador e essas coisas assim, Mas sempre velho, eu fico animado com vocês, porque entro no canal e hoje mesmo entrei, acho que foi de manhã ou foi de tarde, eu acho que foi de tardezinha e tinha 5 comentários, eu respondi lá, quando foi mais tarde demais, entrei um pouquinho, tinha mais 2, depois quando foi mais tarde demais, mais 2, e isso me anima, né velho? Eu fico assim muito alegre com vocês, né? Porque é muito bom quando vocês comentam ou xingando, não xingando assim, é criticando, né? Porque é bom quando vocês criticam, porque eu posso saber se eu estou fazendo certo ou errado. Beleza? Mas não vou ficar enganando aqui falando nesse vídeo, vamos lá para o tutorial aí bem rápido. Bem, o tutorial é o seguinte galera, como eu já disse, como resolvi o bug da tela, vou abrir aqui o meu Sony Vegas para mostrar aí para vocês aí qual é o erro. No caso deu um errozinho aqui, foi porque eu fechei ele sem coisar o projeto, mas é o seguinte, vamos aqui nos vídeos, né? Vou vir aqui e vou assistir o último vídeo mesmo, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Bem, aqui eu não vou conseguir fazer com que aconteça, porque ainda eu não sei de verdade porque que acontece isso. Mas bem, vamos dizer que eu estou aqui com o vídeo, vou tirar até o áudio aqui. Se bem que, não vou tirar o áudio não, se bem que se eu tirar o áudio, não vai saber porque só é uma imagem esse vídeo aqui, né? E tem a voz eu falando aqui. Mas eu vou cortar aqui o vídeo em algumas partes, só para a gente ter uma ideia. Eu estou, vamos dizer que você está editando um vídeo grande, foi o meu caso, né? Que é para acontecer esse erro. Eu estava editando um vídeo grande e tem bastante parte, aqui tem bastante vídeos, ó. Para eu juntar, né? Eu saí juntando lá, recortando as partes que eu não queria, botando uma câmera lenta em algumas partes, que no caso foi esse vídeo aqui. Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Foi esse vídeo aqui do Sony Versus, baixar aqui um pouco o áudio, né? Do Sony Versus, ó. Do Black Ops 2 que eu fiz. Uma machínima, né? Mais ou menos aí, só para vocês terem uma ideia. Bem, esse vídeo eu tive que juntar, eu gravei bastante partes e tive que juntar cada uma parte, né? Aí ficou complicado, né, velho? Que eu estava editando, não dizer que eu estou editando essa parte aqui, ó. Essas partes aqui já estão juntas, porque eu já tinha arrumado ela já. Aí eu estava editando essa parte aqui, pá. Vamos cortar aqui, vamos botar uma câmera mais lenta aqui, para o vídeo passar devagar, como se tivesse algum vídeo aqui, digamos assim, passando, né? Aí do nada, fui juntar lá e quando eu voltei, o normal que fui olhar assim, eu voltei o normal que fui olhar, tinha uns dois vídeos com a tela aqui preto. Eu não estava aparecendo o vídeo, eu, poxa, meu irmão, já estava tudo certo, né? Já estava tudo bom a parte. Por que que aconteceu isso? E agora? Eu já sabia de uma solução, galera, que aí eu também vou mostrar para vocês aqui, para quem não sabe ainda. E descobri outra solução. Bem, são duas soluções que vocês devem ter visto no título. A primeira é, como resolver o erro. Que muita gente bota, como resolver esse erro, mas na verdade não é como resolver, é como impedir que isso aconteça da próxima vez. Tipo, eu estou editando aqui, para resolver, eu quero que na mesma hora que aconteceu, resolvi, não está acontecendo naquela hora. Mas, para impedir que aconteça, é o que eles ensinam que você vê em Options, Preferences, e vai desmarcar essa caixinha chamada Close Media Files When Not Deactive Application, né? Que é para não fechar, aqui ela marcada, ela está dizendo, feche o vídeo, né? A média, o seu, assim, o seu projeto, vamos dizer, o vídeo mesmo. Enquanto o arquivo estiver aberto, tem outra aplicação. Que, eu não sei explicar muito bem, né? Mas, é isso mesmo aqui, tá galera? Vocês desmarcam ela, cliquem em Aplicar, em OK. Isso vai impedir que aconteça da próxima vez. Mas, não vai resolver na hora que você quiser. Não sei se você está editando o vídeo grande, aí vou ter que editar tudo de novo, e agora? Estou com o vídeo editado, aí vou ter que editar tudo de novo. Não galera, eu mesmo mexendo aqui, descobri, né? Eu não sei se alguém já fez um vídeo falando disso, Mas, sério mesmo, eu não vi nenhum vídeo, eu mexendo sozinho no Sony Vegas, descobri que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, você vai juntar, vamos dizer, juntar não, deixa como está o seu vídeo, né? Está aqui, está assim, já editado. Essa parte falta, vamos dizer assim, essa parte falta editar. Esses dois vídeos aqui, está com tudo preto. Não dá para repor ele. Não dá para corrigir. E esses estão editados normal, esse aqui também está editado. Eu faço o seguinte, você clica aqui, só para, com precaução, você seleciona tudo aqui, Você clica aqui em cima, ele seleciona tudo. Vocês veem em File, Save As, bota aqui o nome, vamos botar aqui, tutorial, vocês podem botar qualquer nome aí. E clica em salvar. Firmeza? Beleza, salvou, fecha o programa. Pode fechar sem medo, tá galera? E quando você abrir, galera, para quem não sabe, o Sony Vegas, ele vai carregar o seu vídeo. Olha, você viu que deu uma carregada bem rápido aqui, né? Ele vai recarregar todos os vídeos que você colocou, toda a edição que você fez, ele vai recarregar. Aí automaticamente os vídeos que tiver em borda preta, em tela preta, ele vai voltar ao normal. E isso, velho, é muito bom, eu descobri, fiquei muito feliz na hora, porque achei que ia ter que fazer o vídeo tudo de novo, Editar tudo de novo, um vídeo complicado só para editar esse tipo de vídeo que eu estava editando. Mas não, não precisei, né velho? E eu acho que é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. Isso aqui me ajudou bastante, né? Que eu mesmo descobri sozinho. Mas espero que tenha ajudado vocês aí. E se ajudou, vocês deixam seu like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho